Tudo bem, menina! Mais um vídeo no meu canal, prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic que tá aqui em minhas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é mais um apedido, o apedido da Anny. Ela pediu pra mim reagir a dois clipes, um on, off, libido. Que eu já reagi, vou deixar aqui em cima. E esse é Chrome's Heart, eu escrevi arts aqui, eu acho que eu escrevi errado. Chrome hearts. Hearts, 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 heart, não, heart. You break my heart, heart, Chrome hearts. Eita, como eu saiba inglês, olha lá. Mas é isso, se você quiser se inscrever aqui no meu canal, se inscreva, deixa seu like se você gosta de vídeo react, um comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça. E aqui na descrição tem forma de você poder colaborar com o meu canal, então se você puder me ajudar a se dar tudo. E bora começar. É muito louquinho, ó. Eita, como faz o avanço, passada. O nome dele dizia que você é paixada, bora. Nós somos esse tamanho de cabelo. Meio de striped, assim. Será que eu tô vendo isso de dentro, gente? Olha, gente, queira um cropped. Esse é lindo, hein? Ai, que lindo. Esse é lindo. Eita! O meio se passa. Ooh! Yes! Yes! É muito bom E essa dança também E tem que dançar o clipe todinho E essa dança também Gente, eles dançam muito Vou parar de dançar Uuuuh Yes! Yes! Gente, tomara que eu não tenha visto o dança-pour-trick Não sei como se fala, ó Porque só teve dança Eu amei! Legal, ele dançado pra uma penga É esse, né? Não tem outro Mas eu gostei Eu tô falando assim, não tem outro Porque geralmente tem mais coisa, né? Não é só dança Eu não vi só de dança, né, gente? Enfim, eu amei aquele loiro Amei as transições que fizeram Eles de cropped dançaram muito, muito, muito Agora me diz você o que achou de Cromer Hearts Deixa aqui seu comentário Deixa em comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça Te convido pra assistir mais vídeos aqui no meu canal Não se esqueça de se inscrever, deixar o like E me seguir nas minhas redes sociais Até mais! Até mais!